Muito bom dia galera do Trading View, quem fala aqui é Bruno, boa noite para vocês do YouTube, vamos lá, vamos falar sobre uma ação dessa vez que eu vou recomendar, ou pelo menos eu vou fazer um estudo aqui vendedor, nunca é uma recomendação e perdão, mas é um estudo vendedor, não comprador, por quê? Porque eu vejo que ela se aproxima de uma região que eu considero ser de venda, por vários estudos que eu fiz aqui, eu sempre colocava essa LTA mostrando para vocês do Trading View e também do YouTube, o tal do Cerveró e eliminando as caudas aqui, dessa vez eu faço uma LTB que elimina as caudas, então aqui eu considerei uma violinadinha de alta, certo? Exatamente aqui, continuando com essa LTB excluindo esse topinho mais alto, se aproxima da região que o preço está hoje, então se eu tivesse que analisar preço, eu vejo muito mais atratividade nesse ativo para venda e aqui eu vou traçar dois estudos para vocês, o primeiro é este Fibonacci aqui, só um segundo, este Fibonacci aqui, importante para mim, certo? Tiro aqui 70.7, também tiro o resto que tiver, 25, legal, bacana, eu estou estudando duas formações gráficas para esse ativo, no YouTube eu vou falar também um pouco sobre os fundamentos da empresa, mas a primeira é um movimento de Fibonacci até 1618, estamos falando de 4,6 aqui, certo? O segundo ponto que eu tenho para esse ativo, deixa eu colocar até de amarelo aqui, o segundo ponto que eu tenho para este ativo é o 4,41 e esse é o meu ponto preferido, então para vocês que me ouvem, que me escutam, perdão, no podcast, este aqui é o ponto que eu mais tenho interesse, formando então uma região de negociação, para mim 4,6 e 4,11, nós temos aqui a região azul e aí o alvo que eu mais pretendo seguir é o 3,6, então eu tenho um alvo já também por mestre dos dividendos, esses dois pontos, 4,11 e 3,6, é um trade short, faz tempo que eu não posto aqui um trade pessimista, mas seria esse o cenário, o outro cenário que eu tenho é acompanhar a média de 200 no semanal, então ela é a média pela qual eu vou tentar seguir com a venda, se eu estiver certo, até chegar na média de 200 no semanal, porque ela tem se mostrado aqui uma média que foi resistência e agora deve ser suporte, tudo bem, o meu prejuízo está um para um, então eu tenho aqui o prejuízo acima desse topo, dessa região de preço aqui, porque esse daqui eu considerei uma violinada, então o meu stop está aqui, esse é o trade, deixa eu subir um pouquinho, esse é o trade, perdão, que eu estou imaginando, para gatilhos a gente pode descer para um minuto, perdão, para o diário, mas para alvos eu vou ficar com o semanal, então eu tenho tanto essa expectativa aqui de alvo, certo, e essa daqui, que foi a mesma, certo, também foi muito parecida com essa, então tanto essa expectativa, que é de em torno, estamos falando aí de 50 centavos, então essa expectativa também vai estar por aqui, podendo ser parcial ou não, mas eu tenho aqui fundamentos, fundamentos não, ferramentas técnicas, sendo LTB, Fibonacci e também um dos pontos meus do mestre dos dividendos, tá legal galera, e eu tenho também um alvo bem definido, uma LTA para ficar esperto, pode ser um bom trade short, nesse ativo Marco Polo, certo, então é assim que eu imagino para esse ativo no ano de 2019, aqui para o mês de abril, talvez até seguindo para maio, tá certo, grande abraço a todos, deixa eu só colocar antes de sair o gráfico diário, para vocês olharem também, a média de 200, então pode ser uma média que nos balize para alvo, tá, pedir um alvo, perdão, além da média de 200, pode ser um probleminha para nós vendidos, tá legal, então esse é o padrãozinho que eu espero para esse ativo, eu acho que ele deve romper aqui sem muitos problemas nos próximos dias, e aí na região dos 4,41, eu considero ser a melhor região para estar olhando gatilhos vendedores, e lá pode-se ter, para quem gosta de médias, eu às vezes coloco, média de 34, com média de 8, cruzando aqui, pode ser um belo gatilho para a gente operar na parte contra a tendência, tá certo galera, então faz tempo que eu não posto um trade pessimista, esse é o trade pessimista, um bom início de semana a todos, tchau, tchau. Fala galera, comentando aqui um pouco sobre a Pomo, na parte fundamentalista, falando um pouco sobre a empresa, material rodoviário, o setor dela, uma das maiores fabricantes de carroceria de ônibus do mundo, realmente, bem forte nesse quesito, as carcaças de ônibus são, aqui no Brasil, tem grandissima participação dessa empresa, desde 1949 no mercado. Nível 2 para ela, nível de governança, Belpart participações é o maior, sócio majoritário, para nós, eu analisei aqui a Pomo 4, então a gente está falando da PN, a PN tem um bom free float, 73% para ela, certo? Quando a gente vem aqui para os dados fundamentalistas, a gente começa a ver que a empresa se recupera, em relação às suas dívidas, muito legal, a capacidade produtiva dela e as suas dívidas estão começando a ficar legal, isso já em 2018, seu patrimônio líquido cresce de forma consistente, sua receita líquida cresce de forma consistente, então é uma empresa que apesar de não ter tido o seu ápice produtivo em 2011, 2013, ela vem crescendo, cresceu muito 2017 para 2018, então anima, anima o mercado, bom ficar de olho, certo? Então aqui estão alguns dados bacanas, eu acho interessante dar uma olhada. também no PL dela, que é super elástico, então a gente tende a esperar aqui um pullback para que este indicador aqui fique um pouco mais ameno, roi roi que tão positivo, tá beleza? A empresa é lucrativa no último trimestre, é lucrativa no último ano, beleza? Então o sinal amarelo para ela, a gente, como eu mostrei no gráfico, espera a pullback, por isso até que a ideia é vendedora para o papel, uma realização e aí uma retomada pode vir a ser uma grande oportunidade. Se você vende ações, é uma boa oportunidade, se você compra, espera, deixa no radar, põe alarme, certo? É assim que a gente vai administrando todo o nosso portfólio, beleza? Um grande abraço para vocês, galera, até o próximo vídeo, tchau, tchau! E aí, gostou dos conteúdos? Gosta de assistir vídeos sobre trading? Gosta também de saber um pouco sobre as análises fundamentalistas? Não deixe de curtir o canal e deixar o seu comentário, sua crítica construtiva ou o seu elogio, sempre muito importante para que nós do Clube dos Dividendos continuem a postar conteúdos para vocês diários. Se você está buscando educação, dê uma olhadinha na descrição dos vídeos, todos os vídeos vão ter tanto links para treinamentos gratuitos como links para treinamentos pagos. Hoje nós temos 4 treinamentos pagos e 2 treinamentos gratuitos. Fiquem à vontade, clique nos links e participe!